E aí, o zagueiro também, o zagueiro não, o camisa 8 deles, o Fernando, foi muito bem no carrinho também, era uma boa oportunidade pro Flamengo, mas o volante do Bangu conseguiu a recuperação. Bora no fundo. Fernando, entra a jogada individual, tá dividida, chegou o Vasco pra recuperação. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.